Hummm, o Chalke 04 vai enfrentar ninguém menos, ninguém mais. Hummm, que a Juve e o Ventos de Turim. Os times entram aí em campo, começa o protocolo do FIFA. Oi de novo, eu sou o Thiago Leifert, estou na Alemanha, na Arena Aufschalm. Olha aí, meu Deus do céu, Chalke no 3-4-3, acertou a formação aí, não abre mais mão dela o Willian, hein? O Messi, menino Messi, tá em campo. Foi pela primeira vez, naquela final, diferente, entre Porto e Mônaco. Sabe o que eu lembro dessa final? O gol de vôlei do Carlos Alberto, que era muito novo ainda, com o cabelo curto. O Porto passou o trator no Mônaco, acabou 3 a 0. Werner, Kroos, o Kroos, destaque, nem filmaram o Messi, filmaram só o Kroos, olha. Achei tá frio, hein, tá soltando fumaça pela boca. Olha lá o Ederson, aqui é Sané e Stonis Godin, aí no meio, uma linha com 4, quem é com o Willis Calou? Davi Silva, Teles, Pavar e Verratti. E aí vem Mbappé, Albameyang e Douglas Costas. Ai, 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 ai. Não sei, não sei não, hein? A Juve é 4-1, 4-1. Mendy, Bonucci, Delete, Danilo. Matuidi, tá jogando bem nos últimos jogos, é ruim, mas tá jogando bem. Messi, Kroos, Modric e Sterling. Essa linha de 4, meia é embaçada. Tudo dando bola pro Werner. Só não morre de fazer gol se não quiser, né? Ah, tem uma galera boa, meu. Leo Bianchi, repórter, bom. Thiago Leifert, apresentador de tantas coisas, muito bom. Saída do Schalke 04, como essa partida? Olha o Werratão aí, já procurou ali atrás. Olha o Pavar agora que tá pela direita, né? Ô, o pezinho do Matuidi ali. Olha o Matuidi começando bem o jogo. Já entregou ali pro Sterling. Quem passa agora ali é Matuidi. Entregou pro Kroos. Quem pega agora é o Werner. Podia devolver no Kroos. Devolveu, vai abrir o placar 1. Sané, tira! O Werner ainda recupera, recupera, tentou ali, mas não conseguiu. Sané! Salvou o Kroos. Demorou muito pra finalizar. Que jogo! Hoje sai o campeão do grande desafio. É, esse rapaz aí, quem vencer hoje o Willian ou o Nino, o pessoal vai ter que respeitar quando esses caras falarem de escalação de time, hein? Vai lá. Ó o Willian. Aí vem Verratti, Thamere ali no Davi Silva. Davi Silva entregando ao Aubameyang. A Aubameyang vai devolver no Silva ou no lateral. Vendo quem recebeu foi o Alex Telles. Devolve ali no Aubameyang. Tá muito longe da área o Aubameyang. Aí é ruim, hein, Alba? Conseguiu o escanteio. O jogo do Aéreo não é um grande risco. O Chalke, se tem um jogo do Chalke que não é perigoso, é o Aéreo. Perigoso é pelo chão, pelo chão que os caras estão jogando bola, hein? Thamere. Preferiu ali a Juve e o Bicão pra frente. Timo Werner, bem demais. A briga era complicada ali, mas esse domínio ali, papai de diretoria, hein? Ó o Pavard encontrou o Douglas Costa. Douglas Costa quer negociar com o Pavard, mas o Pavard não é bom pra negociar essa bola não, Douglas Costa. Negocia com o Alba, com o Davi Silva. Olha quem recebe de novo agora. Agora é o menino Messi. Hum, jogou dentro da área pro Sterling, é muito baixinho. Ó lá, pressão pra cima do Chalke aí, hein? O Juve tá apelando, hein? Ó o Douglas Costa que vem ali agora com velocidade pelo lado esquerdo. Vai pra tipo de brinho. Entregou no Aubameyang que já devolveu. Lindo lançamento pro Alex Teres na direita. O Alex entrega aqui agora pra Verratti. Verratti dá uma rabiscada, mas não sai dali. E agora é o Sterling. Ó o Sterling aqui embaixo. Entregou. Vamos, Sterling. Aí atrasou. Era o contra-ataque. Tinha possibilidade de ser uma jogada aí. Matuidi entrega no Modric. O Modric entrega ali agora no Cruz. Ó o Modric. Enrosca, enrosca, enrosca. Não sai de nenhum lugar, hein, Modric. Boa, Modric. Olha agora. Bateu o Matuidi. O homem tá voando na Juve, hein? E vai meter dancinha. Ô, louco. Quem diria, hein, que o homem seria Matuidi. É, papai. Olha lá que lindo lance. Tocou, recebeu. Werner. Bom passe. Matuidi pisando na área como elemento de surpresa. Saindo o homem de marcação. Marcação de gols. Como é que tem que falar? Como que tem que falar? Tarava, Matuidi. Davi Silva. Stones. Olha lá. Aí vem pra VAR. Davi Silva. Abriu bem o jogo. Até onde ele vai com a bola? Cruzamento pra Aubameyang. Ó. E agora quem vai partir pra cima agora é o Tchaukin. É final de campeonato, meu amigo. Ó o Aubameyang, artilheiro do campeonato. Viver na sua melhor fase. No FIFA. Nunca na vida real ele teve uma fase dessa aí que ele tá tendo nesse campeonato. Matiz Delict. Danilo. Quem? Sterling? Aí corre, papai. Se cortar. Olha. O Werner tá com sede, hein. Douglas Costa. Cuidado, Tchauk. Budim. Cuidado, Tchauk. Davi Silva. E a pressão funcionou. O time retal a posse de bola. Cuidado, Tchaukzinho da galera. Marcação em cima vai ser difícil segurar a bola. A bola vai pra lateral depois do desarme, bem feito. Aí não. Alex Teres. Alex, olha o Douglas Costa agora. E ele vai procurar o Aubameyang lá dentro. Vai procurar o Aubameyang e nada foi no Pavard. Que isso, Pavard? Que desarme providencial atacante. Que domínio foi esse? Horroroso. Meu, era pra chegar chutando. Não era bola nem pra dominar, meu. Que isso, Pavard? Que vergonha de você. Ó, o Douglas pediu o jogo lá dentro. Vai cruzar pra área e... Ná, horroroso. Ô, Sane! Quase complicou ali pro... Pro... Pra Juve. Até lesão da massa tá jogando, hein? Sane virou volante. É libera agora. Pavard fraco. Ó o Silva. Achou ali. Entrega. Ah, não. Ó o Sterling na correria agora. Olha lá. Olha lá. Devolve Werner no Sterling. O bichão passou. Mendy, esse é ruim. Olha aí, ó. Esse é ruim. Diego Godin. Ferrati. Albameyang. Mbappé. Alex Teres. Sofra a visão de jogo. Olha o Davi Silva. Olha lá. Danilo. Partiu a Juve. Modric. Mbappé. O professor apitou e é falta. Fraco, Mbappé. Não tá representando. Quem chamou o jogo até agora foi o Douglas Costa. O único que chamou o jogo e quem representou foi o Douglas. Timo velho. Timo velho. Bem aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Bola fica com o outro time. Tentou abrir o jogo. Lá vai Messi. Lá vai ele pra dentro. Dividiu a bola. Douglas Costa. Vamos. Já fizeram quatro, pode lá. Pavara é muito ruim, velho. O Pavara é muito ruim. Olha o Douglas. Olha o Douglas. Olha o Douglas. Esse Douglas Costa tá jogando bola, viu? Olha o Douglas. Olha lá, já entregou no Modric A Juve parou de jogar, fez o gol e parou Segurou, parou, não se mexe mais a Juve Olha o Kroos, devolveu no Modric Kroos, Modric, Kroos, Tammin Agora é o Alba Entregou no Douglas Costa, é quem está jogando no time Está fazendo tudo, o Jacob Ape está morto Vamos Bapê, vamos Bapê, faz alguma coisa Ah não, é entregar no Teles, para o Teles resolver Bapê Tem que resolver a você irmão Fraco Olha aí, olha o Werner, vai lá brigar O Werner está numa vontade papai Alba fora da área, tudo bagunçado Tirou, olha o Messi Fraco de feição A Juve está só na correria, só botando para correr Olha o Ferratão Deu um tapa aqui embaixo no Douglas Costa Boa Douglas, tentou Agora vem o Messão da massa O Werner vai devolver no Messi? Devolve nada, né? Eita, o Mendy é ruim Olha o Messi O Mendy vai perder essa bola Ficar dando a bola no Mendy, ele vai perder a bola Olha lá Falei, mano Mendy é muito ruim Tem que saber sair, Pavar Ei Pavar, já está em débito Errou um gol na cara Vamos, Sani Vamos O Sani já trocou de lado ali Agora, quem colocou para correr o Pavar não corre Isso é morto, olha lá Douglas Costa estava mais atrás e chegou Esse Pavar é um morto Difícil a situação Boa, ó Pavar, vai errar Errou Douglas Costa Douglas é bola Está fazendo muita graça também, hein, Douglas? Vou dar uma cornetada aqui, hein, mano? Soltar mais a bola Bom, o Mendy está babando ali para fazer um gol, irmão Ó o Werner não dá massa Entregou aqui embaixo Agora é Messi No meio com espaço para criar Recebeu de novo Partiu ali, devolve nele Não devolve nele que o menino partiu Olha lá, ó Com as perninhas curtinhas Olha o Werner Olha o Werner Werner é brabo demais, hein? Olha o Abameyang, coitado Ficou encaixotado o Tchauque contra a Juve Olha o Werner Vai virar e bater O homem está com vontade Está com vontade o Werner Olha Tu é feio, hein, Ederson? Ainda bem que tu é rico, irmão Tu é feio pra caramba, hein? Pelo amor de Deus, irmão O jogo está ruim O jogo está ruim O jogo quando dá só não está ruim A Juve abriu o placar muito cedo Agora está jogando só no contra-ataque Aí, esse Sterling sem espaço não dá Põe lá dentro, Modric Ih, paciente quer ganhar a cruz Pediu Ah, 20 primeiro tempo Vai, Juiz Sterling sem espaço Esse Sterling é ruim, viu? Olha o Sani Dá um tapa pra frente Olha lá, aí vem o Cruzão da massa Entregou no Matuidi O homem do jogo, hein? Até agora Fez um azar elemento Surpreendeu o Tchauque Agora, olha o Douglas Costa agora, ó Muito Douglas Costa É que o negócio dele é que o Pavar, velho Quem está do lado dele é o Pavar Isso é ruim, ó Vai errar o cruzamento, ó Errou, isso é ruim Isso é ruim Olha o Douglas Costa agora Vamos, Douglas Costa Boa! Agora é o Messão Olha o do outro lado do Sterling Messi, inverte essa bola, hein? Não consegue, né? Olha lá Dá um cruzamento na área agora da Juve Pega esse contra-ataque agora Atirou Vamos Tem mais um ataque ainda Vamos, Tchauque, vamos Devolve pra VAR Pelo amor de Deus Vai, põe no Douglas Põe no Douglas Vai, Douglas Agora, vamos Vamos, rapisca pra eles, Douglas Olha lá na área o Mbappé Olha lá na área o Mbappé Fih de rapariga Como é um lance desse? Aí não dá, né, Douglas? Aí não dá, né, irmão? Tem que tirar o Mbappé Mbappé não tá jogando nada Tirar o Pavard Pou o Bernardo Silva É a hora, hein? Tem que tirar o Pavard Pou o Bernardo Silva Já tá perdendo mesmo Tem que ir pra cima Olha lá Matuidi, o homem do jogo Parabéns, Matuidi Uma palma e meia pra você, ó Jogando demais Você virou saudade Aqui dentro de casa Ó, com 11 minutos Matuidi abriu o placar Olha, Mbappé Não tá jogando nada Olha o Nino aí E aí, Ninão Ninovski Ô, Nino 1x0 em Matuidi Abriu o placar Meu irmão do céu, hein? Complicou aí, hein, Ninão? Coitadinha Coitadinha do Tchau Que não tá rendendo Só de boa, Ninão Agora é esperar E vamos ver o que Que vai dar, Ninão Vai conseguir, será? O Tchau Que virá agora No segundo tempo Pelo menos empatar, né? Pra levar pra Pro Roteiro aí, né? E vamos lá Segundo tempo Até agora O Tchau Que jogou melhor Porque a Juve Fez 1x0 E, ó Fechou a casinha 2x0 Pro Benfica, Gonçalo Aí sim, hein? Aí é vida Benficão da massa Olha lá Saiu agora Verratti Colocou ali em cima Vai o Douglas Costa Tem que enfiar a bola Pro Pavaro Ele nem vai tocar Olha lá Nem vai tocar Ah, Pavaro Se esconde atrás do zagueiro Pra mim o Pavaro É tudo culpa dele Agora vai o Veó lá Trabalhando a bola Segurando ali É, papai Tem que vir buscar a bola Tá ganhando Tem que segurar o jogo mesmo Tá certinho Não tem conversa Sai só na boa Matuidi Ih, Matuidi Por isso que eu não gosto dele Tá vendo? Fez o gol Tá fazendo o gol nesses jogos Mas é cabeça de bagra, irmão Pelo amor de Deus, Matuidi Agora o Danilo Ixi, isso é ruim também, hein? Olha lá Sterling Pegou ali agora Danilão Errou Tami Agora vai Verratti Amor de Deus Delit Pegou a bola Ao Croix Aí sabe o que faz Mendy Afimaria Perdeu É ruim Ele e o Pavar É uma disputa Pra ver quem é pior Olha ali É agora, Pavar Pelo amor de Jesus Ele errou um gol na cara Na cara do gol Não, mas o Sterling tá bem É que o Sterling é assim Não precisa de espaço pra correr, né? Pra pensar o jogo Ele não sabe pensar Ou ele corre ou ele pensa As duas coisas pra ele não dá Mas ele tá bem Apesar de tudo Olha o Bapé O Bapé tá mal, hein? Pelo amor de Deus Tudo é o Douglas que tá resolvendo Olha o Bameyang perdido Fora da área Aí tem o Pavar lá em cima Tem que tirar o Pavar E pôr o Bernardo Silva Devolve, filho O Bapé Tava sumido, Dom É o Bapé O craque é isso, né? O craque ele fica sumido E chega e Tamele Pavar tá de pé Sai daí, Pavar Alguém derruba o Pavar Por favor Isso é ruim, irmão Quem deu o passe? Davi Silva, né? Aí esse homem aí É embaçado, hein? Olha o craque Hum Calma ali, não Tá um a um, velho Calma ali, não Como assim já era? Ei Simiquinho 15-04 Muito obrigado pelo seu follow Tamo junto demais, meu irmãozinho Valeu aqui, ó De coração, hein Tamo junto Fechado Aliado, irmão Pô, não coloquei pro gol Só coloquei pro gol do Nino Deixa eu colocar pro gol do Chalke Tá lá Agora é partir Agora é partir pra cima Vamos Chuk, Chak, Chink, Tamele Vamos lá E cortou o Pavar de novo O Pavar é ruim, meu amigo É igual o Douglas É ruim, mas tá no time bom Olha lá Tamo ali Olha o Croizinho da massa Entregou pro Werner O Werner com a fome que tá Não vai perder esse título De jeito nenhum Olha lá o Messi Ih, Messi Tá muito hábito aí, Messi Logo você Ih, perdeu Agora é perigoso Olha lá quem foi É o Silva Agora é o Silva Não é o Pavar, não Aí é perigoso Silva vai cortar Vai achar Olha lá, achou quem O Douglas Costa Aí é rabisqueira Aí pode vir, papai Pode vir que eu duplo sete Tamely Pavar perde Davi Silva Então, Davi Silva Um toque genial Pra Douglas Costa Douglas Costa Achou o Verratti Vai encontrar De novo o Douglas Meu Deus do céu Que pressão Olha lá agora quem Pavar Vai perder Agora é o Sané Boa, zagueirão Entregou no Teles Teles tá bem também, hein Quem diria, hein Olha lá, Verratti Tamely ali agora Verratti Devolveu Entrega Olha o Douglas aqui embaixo O Douglas é Tamely Só tapa, hein Que lindo, hein Ó, devolve agora No Aubameyang Babando pra fazer um gol E ó, se vocês olhar O Sterling tá no meio Na frente do zagueiro Ali do meio Sai Pavar Hã? Saiu o Douglas Cansou Não tirou o Pavar Bernardo Silva Cansou Porque o Douglas Era o melhor em campo Que isso Qual Silva é esse? Ah, é o Davi Silva Achei que era o Bernardo Quem entrou e falou Eu resolvo Reni não Ferrou Reni não Bernardo Silva Tá, mas o Douglas Tava bem O certo era tirar o Pavar Tá, o lado direito Ficava forte Com Douglas e Bernardo Silva É arriscado? É, o Bernardo não marca? Não Mas é melhor Vai lá Agora vem o Bernardo No Bernardo é menos risco Mais tapa Vai pedir ali a passagem Não adianta O Pavar é ruim Nem passar passou Ó, o Godinho Desceu aqui Agora Verratti Vai lá Quem tá pedindo a bola É o Aubameyang no meio Vamos encontrar o Aubameyang Vai lá, vai lá, vai lá Verratti Dá o tapa pro Alba Demorou demais Ó, o contra-ataque agora Ah, pela mordida Faz nada Contra-ataque, juizão Pelo amor de Deus Professor Chesney vai olhar ali Preocupado Chesney tá Tomou um frangão Contra o Porto Na Liga dos Campeões Será que vai tomar Outro frango hoje Nenão? Pra se preocupar, hein É você, Alba Que vai bater? O homem tá com Tanta falta de bola Que vai bater uma falta Ih, o Davi Silva chegou Vai bater Rolou, Aubameyang Devolveu Mal demais Mal demais Olha lá Quem pegou agora Não, o Werner O Werner tá aqui atrás Tá querendo o jogo Entrega no Cruze aqui Vai Não, aí não, né Werner Você não sabe jogar aqui fora Ó o Davi Silva É o Aubameyang Entra ele ali Agora Bernardo Silva Olha o tapa Pro Bapê O Bapê já calou a boca Do narrador, hein Entra ele demais ali agora Olha o Bapê Olha o Bapê Entregou E o goleiro sai Pra ficar com a bola Nesse cruzamento Coisa horrorosa De se ver Olha lá Toque de peito Verratti Entregou no Bernardo Silva Devolve no Verratti Aí entrega no Davi Silva Aí o papai sabe jogar Ó De Silva pra Silva De Silva pra Silva Um Silva pega Segura a bola E enfia no Pavar Pavar Ruim demais Vai lá o cruzamento É ruim Olha lá Agora vai É agora Ninão É agora Vamos Ó o Matuidi Meu Deus do céu Vamos Sterling Corre Só sabe correr Não corre Corre Isso pegou agora o Danilo aqui Vamos Danilo Quem pegou agora foi o time O Werner aqui agora O Sterling desceu O Werner aqui fora Não dá Olha o Sterling Vamos Procura alguém Matuidi Pelo amor de Deus Boa Boa Matuidi Entregou no Sterling Pra dentro Pro Werner Bateu na trave Não Na trave Que jogadaço O Werner não quer perder O título O Werner tá bravo E o Matuidi Acordou no jogo Que isso papai Sai pra vara Entra Lucas Vai pôr velocidade No lado direito O que que dá pra falar Pro Pavar Sobre o jogo Do Pavar Dá pra falar Isso aqui ó Matuidi tá bem Assim É o Matuidi né Então assim Ele tem uns lances Brilhantes aí Pra quem ele é O que o Messi O Messi faz de mal O Messi fez um negócio Mais ou menos É o Matuidi brilhando O problema é que o Matuidi tá Fazendo os negócios Que o Messi faz Mal Se deu pra entender O que eu falei Ó o Werner Lá dentro do bato E segurança do goleirão Encaixou a bola Aí tava ligado no lance Belo corte Bernardo Silva vai trabalhar Com o Werner ali do lado Vai trabalhar com o Werner Não tocou no Werner Tá rabiscando E rabiscando bem Alba Menang Devolveu Bernardo Silva vai decidir Gol 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 De virada Tá bom vai É o Amitropa Decidiu o jogo Bernardo Silva Que lance papai Olha a cara dele aí Andou o banco Pra glória Saiu do banco Pra decidir o jogo E agora é toda Pressão pra Juve Tem 13 minutos Para virar o jogo Olha lá e vem o Modric Entregou ali Modric Pega de novo agora Entrega no Sterling Aí vem o Modric Entrega agora Pra Matuidi Matuidi Passa pra Werner Que não aceita perder Não quer perder Tá tentando resolver Tudo sozinho Já pega ali agora Quem pega é Bernardo Silva Vai dar uma cozinhada Entrega pra Lucas Lucas Pra tirar a corrida Não Segura Calma Pera pai O Messi veio recuperar o jogo Porque o jogo Não tá chegando lá não O Matuidi Vamos ver agora Matuidi Tira outro coelho da cartola Matuidi pegou Lançou pra Sterling Na correria Vamos Sterling Ah papai Como não Sterling Como não Pegou agora aqui Tentou segurar Quem é que tá ali agora Agora ele Bernardo Silva O homem do jogo Cruz Pegou agora Entregou quem é ali Quem pegou Quem tá trabalhando com a bola No Werner Werner Vai pra área Werner Vai pra área Pelo amor de Deus Modric Agora Trabalhou o Sterling Chegando Tira Vaga Tire a pressão Da Juve Quem vai sair Sai o Sterling Pra entrar Quem é o Savic Cadê o Ibra Tem que pôr o Ibra Tem que pôr o Ibra Ai Teles Cruzou lá dentro Tira a zaga Da Juve Ai 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 Olha ai Quem brigou O Matuidi virou ponto agora Entregou agora pro Modric Vamos do outro lado O Messi tem que entregar A bola pro Messi Tem que deixar o Messi jogar Isso Põe a bola pro Messi Vai Messi Faz a mágica Hum O Messi tocando pra trás Aí fica complicado Quem pega agora é Cruz Cruz na dificuldade Vai entregar pro Mendy Ah não papai Ah não Olha lá Quem sai agora Entrega aqui Quem pega Davi Silva Davi Silva vai trabalhando aqui Vai tentar passar Chesney com a bola Chesney Cuidado Chesney Não enrola não Fala Tem que jogar irmão Olha lá quem pegou agora o Werner O Werner vai cortar e vai pra cima O Werner quer jogo rapaz Quer ganhar o jogo Quer fazer gol Centro avante Savic E o Tchau que esfria o jogo O Tchau que dá tapa pra lá Tapa pra cá Não tem jeito Beleza Não Beleza Daqui a pouquinho o jogo tá lá no Youtube Pega a bola Não Daqui a pouquinho o jogo tá na entrega no Youtube Na entrega é ótimo Na íntegra É um escanteio Pode agora ganhar Ou pode até dar um contra-ataque Que será que vai acontecer? Que jogo hein senhoras e senhores Que jogo Olha lá o Werner do Silva Vai preparar Eu quero ir até pra trás Aqui ó Olha lá Tirou agora Não Aí é o Tchauque ainda Olha o Tchauque Prende a bola no ataque Entrega pra Danilo O Werner do Silva Olha lá o Mbappé Segurou Dá um contra-ataque Se tiver que fazer Tem que ser agora O Werner abriu ali Mas a bola não chega É Mendy É ruim esse hein Vai Mendy Cala a boca do treinador Olha lá o Mendy Abriu passou Vai tentar Jogou pra Werner Tira Escanteio Tamo junto Nenão Tamo junto demais Nenão É escanteio agora O Messi vai bater É o último lance do jogo Cortou Partiu Bateu Savic Ederson Salvo Tchauque Bateu O juiz Apitou Aí vem mais um Não Acabou Acabou É campeão No Tchauque É campeão Levanta a taça Devia ter colocado o tema aí de final né Mas não coloquei o tema de final E tá aí meus amigos O Tchauque 04 Levanta a taça E é o campeão Bernardo Silva O homem do jogo Saiu do banco Pra fazer o gol da virada E dar o título ao Tchauque 04 Parabéns Willian Você que é um admirador do Pato Você Willian Que é um fã Incondicional do futebol Do Santiago Trelles Muito bem Willian Mostrou aí ó Que sabe tudo Meu irmão É campeão Levanta a taça Da alegria Will Ai 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 Venceu E venceu E convenceu E aqui A partir desse exato ponto A gente encerra a transmissão no Youtube Pra não postar O que a gente vai postar aqui agora Que é